Eu já perdi o restaurante. Já perdi o meu filho Carlito. Não tenho mais alternativa. Eu vejo uma. Qual? É segredo. Saiba, Olivia, que eu... te amo tanto, tanto. Descanse. Não fico desesperada, não. Não. O que o Vitório pode fazer para me ajudar? Olivia está passando por uma situação muito difícil. Desde que se separou do Raul, a vida dela virou de cabeça para baixo. O lado bom disso tudo, é que ela conheceu o Vitório e os dois começaram a se relacionar. E aos poucos a vida da ex-mulher do Raul foi melhorando. Até que ela abra um restaurante. E o Vitório ajudou a deixar tudo certinho, até ficar pronto para a inauguração. E assim acontece, o restaurante da Olivia dá muito certo. Mas como tudo não são flores, o canalha do Raul, cresce os olhos para cima do restaurante da Olivia e consegue pegar o estabelecimento para ele, deixando a amada do Vitório em uma situação lastimável. E para piorar a situação dela, o seu filho Carlito decide morar com Raul, deixando a Olivia mais triste. Vitório não aguenta ver a mulher da sua vida nessa situação desesperadora. Então, para ela conseguir melhorar a sua situação, o filho da Divina toma uma decisão difícil. Eu preciso desabafar. Tomei uma decisão muito difícil. Diga, Vitória. Qual foi essa decisão tão difícil que você tomou? Eu vou abandonar a Olivia. Você gosta da Olivia, Vitória? Por que você vai largar dela? A Olivia já perdeu o restaurante. Já perdeu o Carlito, foi morar com o pai. Já perdeu tudo. E vai perder mais. Eu vou romper com a Olivia. Ao menos disse isso a ela. Explicou os motivos? Não, não disse. Mas nem posso dizer. Vou fingir para ela, vou dizer para ela que eu estou apaixonado por outra. Pronto. Ela não vai acreditar, Vitória. Você está apaixonado por quem? Eu arrumo outra. Ó, arrumo. Pronto, acabou. Ô, Vitória, é um gesto nobre, sim. Mas será o certo. Foi pela felicidade dela, Hélio. Vitória achou que a melhor solução é romper sua relação com a Olivia, pois ele acredita que o seu envolvimento com a mãe da Mirella tenha prejudicado a Olivia. E como vimos na cena anterior, o irmão do Hélio confessou que tem um plano para afastar a Olivia dele. Se o Rafael não tivesse se acidentado, certamente a Olivia não tinha perdido o restaurante. Mas o crápula do Raul aproveitou a situação e não pagou as dívidas da sua ex-mulher, pois o Rafael havia dado uma ordem para ele pagar, já que a Olivia havia pedido ajuda ao produtor de rosas. Vamos ver como ficará essa situação do Vitório. Será que ele vai conseguir afastar a Olivia dele? Saberemos nos próximos capítulos. Continuem acompanhando o canal, para não perder nenhum vídeo. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like, e comente aí o que vocês acham dessa ideia do Vitório. Lembrando que a narração é necessária, para o vídeo não ser bloqueado. Um forte abraço. Fui.